Agora vamos conversar com o Matuto Sonhador, ele que é repentista, ele que é um intelectual aí, um intelectual aí, sabedoria popular. Já faz tempo, né, que tu faz essa pesquisa e tudo mais. Primeiro fala um pouquinho do teu trabalho. Já faz tempo, digamos que de dois anos pra cá que eu venho investindo mais nisso, mas que eu escrevo já faz algum tempo. Desde criança eu sempre escrevi o Cordel, só que eu nunca divulgava, nem ninguém sabia, eu escrevia a poesia normal e guardava pra mim. Então de um tempo pra cá eu comecei a publicar. Como foi que você teve conhecimento do Cordel? Porque não é muito popular o Cordel, né? Não, não. E principalmente que hoje não tem mais como antes, mas eu conheci através de um rapaz de Picos que ele recitava Cordel. E eu acompanhava ele. E aí depois disso eu aprendi, eu disse, nossa, ele sabe fazer o que eu sei fazer, só que eu não publicava. Você já fazia, né? Isso, só que era guardado, só eu mesmo sabia, eu escrevia o que eu senti, deixava ali e escrevia o que eu vi, ou então histórias que me contavam ou histórias que eu via. E aí depois eu comecei a publicar no Facebook e aí gerou conhecimento da cidade. Legal, porque eu quero ver uma primeira aí agora, que é muito bonito o teu trabalho. Eu admiro bastante, tá bom? O seu João Mendes Ribeiro, o pai do Pedro Júnior, né? O Didio de Castro também, o seu João Claudino. São pessoas que investem muito no pessoal do Cordel, né? E vamos então ver se tu descobre. Eu devia ir lá pro Paraíba e perguntar onde é que se faz. Eles apoiam o pessoal de Cordel, e você é uma pessoa nova e tá trazendo aí dicas valiosíssimas pra não acabar com essa história que é do Cordel, não é isso? Parabéns por essa iniciativa. Antes que acabe, já que apareçam outras pessoas que têm esse intuito, tá bom? Martins Sonhador, quero ver teu talento até agora. Vai lá, meu irmão. Bom, e o Cordel de hoje, ele começa dizendo assim, que é preciso aprender pra poder ensinar. É preciso aprender pra poder explicar. É preciso saber pra poder informar. É preciso lutar e acreditar. É preciso viver sem medo da vida perder. Não tenha medo da vida, pois é normal às vezes ela nos causar ferida. Mas lute peças feridas você ultrapassar. Não tenha medo de se machucar. Viva a vida sem medo dela perder. Deixe a vida você viver. Continue a lutar. Continue a buscar. Continue a prosseguir. Ame seus inimigos e não deseja a eles nenhum tipo de castigo. Não deseja aos seus adversários que eles caiam na sarjeta, nem que eles vivam na perlinda. Busque conhecimento, busque sabedoria. Deixe que com Deus eles vão se acertar e justiça do céu Deus fará. E disso não quero duvidar. Bacana demais. Esse fatual que você fez recentemente, esse, né? Na viagem já fez. Agora eu gostaria de um tradicional. Um tradicional. Um bem mesmo interiorano, um bem mesmo matuto, um bem mesmo nas nossas raízes. Pode ser? Certo. Vamos lá. Lembra de um. Vai. Zim! E esse é o que tem na minha camisa. Foi o meu primeiro cordel. Esse. E ele começa assim. Sou nordestino com orgulho. Não quero deixar de ser nem por um minuto. E nem se eu tivesse maluco, eu ia deixar de ser matuto. Acho normal o meu jeito de falar. Podem até me criticar. Mas foi assim que eu aprendi a falar. Quero meu nordeste jamais deixar. Eu quero é acreditar que pouco a pouco as coisas por aqui vão melhorar. Por aqui tem um povo trabalhador que não para nem nadou. Filho do nordeste com muito amor. Bacana demais. Você tem alguma formação assim de universidade? Já fez algum estudo? Alguma pesquisa sobre isso? Como é que é tua história assim de estudo? Ainda não. Eu busco muito conhecimento a respeito disso. Mas ainda não tenho uma formação. Suprimar a respeito completo. Legal. Mas pode encontrar esse teu trabalho aonde? Tem alguma rede social? Tem sim. Pode encontrar um Matuto Sonhador no Facebook. Matuto Sonhador. A página Matuto Sonhador no Facebook. Isso. E no YouTube também. Encontro meus vídeos que eu posto semanalmente. Tá morando ainda pelo sul do Piauí ou não? Tô sim, tô sim. Tá morando aonde? Em Valência. Em Valência? Tu veio de Valência só pra cá? Não, né? Exatamente. Olha o rapaz. Esse veio de Valência pro Cidade Viva. São quantos quilômetros pra cá? Pior que eu nem sei. Nem sabe, mas é um bocado. Esse daqui já veio de outro canto, né? 90 quilos no Lago Alegre. Então Cidade Viva tá dando oportunidade a todo mundo do Piauí. E isso sirva de exemplo pra você que está aí. Achando que não tem condição de apresentar na televisão, no Cidade Viva pode sim. É só você querer chegar, marcar com a Andréia. 31, 31, 17, 90. Liga pra ela pela manhã que a gente então combina. Não tem condição de apresentar na televisão, 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 não tem condição de apresentar na televisão.